Olá, meus amores! A receitinha de hoje é uma deliciosa feijoada. Gente, aqui é um quilo de feijão que ficou de molho de um dia para o outro. E um quilo de mistura que também eu escaltei duas vezes para tirar o sal. Gente, numa panela de pressão a gente acrescenta um pouquinho de óleo. E vamos acrescentar a cebola, o pimentão e dois dentinhos de alho para refogar. Agora a gente vai acrescentar a mistura. Vamos refogar essa mistura. E vamos acrescentar uma colher de colorau. Mexe, refoga. Agora a gente vai acrescentar o feijão. Refolga com o feijão, mistura tudo. A água já ficou, gente, fervendo. Para mim é colocar aqui na feijoada. Vamos acrescentar uma colher de cheiro verde. E agora a água fervida. Gente, vocês coloquem a água até subir e tampar o feijão todinho da panela. Pronto, vamos mexer. Agora acrescenta duas folhas de louro. E agora a gente tampa. Pronto, meus amores. Aqui está pronta a feijoada. Durou 40 minutos, viu, gente? Gente, obrigado por estar acompanhando o meu canal. E até o próximo vídeo. Se inscreva e comente também, viu? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?